Chegou o tubarão, o predador dos paredões É o som da batida que tu vai sentando com o copo de gin de longe me olhando Davando a xeré, tá me excitando no quarto da sala Vai ter sacanagem e me fala E eu vou botando, e eu vou botando É o som da batida do tuba, chorar com o copo vai quebrando Eu tô balançando, de um lado pro outro quarto com a sala da sala Vai lá de uma dança e balando Alô meu parceiro Betinho o céu, ambos outlets JT CDs, estouradinho da mídia, jornada das divulgações Vem de CDs, séries de atualizações, FPCDs Divulga tudo, hein? O som da batida que tu vai sentando com o copo de gin de longe me olhando Davando a xeré, tá me excitando no quarto da sala Vai ter sacanagem e me fala E eu vou botando, e eu vou botando O som da batida do tuba, chorar com o copo vai quebrando Eu tô balançando De um lado pro outro quarto com a sala da sala Pra lá de uma dança e balando Chegou o barão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Novinha do popo grande e do bumbum avantajado Vai vir tudo no TikTok balançando esse rafo No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo Com uma tapa na sua rafa, sua gostosa do caralho Ô novinha do popo grande e do bumbum avantajado Ô novinha do popo grande e do bumbum avantajado Brisei, gostei desse seu rebolado Brisei, gostei desse seu rebolado Novinha do popo grande e do bumbum avantajado Vai vir tudo no TikTok balançando esse rafo No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo Com uma tapa na sua rafa, sua gostosa do caralho Novinha do popo grande e do bumbum avantajado Novinha do popo grande e do bumbum avantajado Brisei, gostei desse seu rebolado Brisei, gostei desse seu rebolado No grave, grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo No beat, no beat ela vai em baixo, em baixo, em cima Em nome da produtora 2F, Big Produções Explodiu, é Como ela senta de pé, como ela senta de corte Se fazendo de difícil pensando que eu sou trouxa Se amassionar o que ela senta de corte Se solta na pica louco se eu te dar o que tu quiser Se entra pra na rola com o popo Com o popo bem pedaço Se solta na pica louco se eu te dar o que tu quiser Se entra pra na rola com o popo bem pedaço Se solta na rola com o popo bem pedaço Impressionante essa novinha Impressionante essa novinha Tô me sentando essa gostosa Como ela senta de corte Como ela senta de corte Se fazendo de difícil pensando que eu sou trouxa Se出ga, mas se eu Dá o que ela senta de corte Se solta na pica louco se eu te dar o que tu quiser Se você entra pra na rola com o popo بé pedaço Se solta na pica louco se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha na rola com o pô Vem pra tá solta, se solta na boca Louque, se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha na rola com o pô Em nome da produtora 2F, Big Food Sonhos Explodir o ente Chegou o tubarão O predado dos paredões Postura do bigode fino Cabelinho no talento Ela sabe que o tutu É um cara do momento Chamei ela pro quarto de ladinho Ela gostou Vou mostrar pra essa noite É uma rinha de pedido Ó uma rinha de fruta Eu fico Fuda, fuda, fuda Ó uma rinha de me temer Me temer Ó uma rinha de fuda Fuda, 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 fuda Colocando e tirando Empurrando e socando Pode vir de uma ansiedade Bota a tuba na naxota Ó uma rinha de me temer Ó uma rinha de fuda Fuda, 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 fuda Chegou o tubarão O predador dos paredões Costurado, bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tutu é o cara do momento Chamei ela pro pato, de ladinho ela gostou Vou mostrar pra essa merda, é a marrinha que me tembou Vou loucrando e tirando, empurrando e soca Pode vir de mancetar, bota tudo na naxota Vou marrinha de me tembê, me tembê, me tembê Vou marrinha de puta, 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 puta Em nome da produtora 2F, Big Produções Explodiu, hein? Chegou o Tubarão Bebão Nome novinha, safadinha, entra no meu bobolinha Vou te dar o que tu quiser, só pra tu ser toda minha Tá se garantindo muito, tá doida pra rebolar Já tô pra ver, que vai te aceitar Tô doida pra rebolar Vem tentar que eu sou tua bandida mal Eu vou ser um tonto, mostrando meu talento Jogando com as faixas do momento Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mesmo, menina, pode me acertar Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mesmo, menina, pode me acertar Bota com força na sobra-prima Vem novinha, safadinha, entra no meu bobolinha Vou te dar o que tu quiser, só pra tu ser toda minha Tá se garantindo muito, tá doida pra rebolar Hoje é a copa do tempo, que vai te aceitar Tô doida pra rebolar Vem tentar que eu sou tua bandida mal Eu vou ser um tonto, mostrando meu talento Jogando com as faixas do momento Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mesmo, menina, pode me acertar Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mesmo, menina, pode me acertar Que eu já não sou mesmo, menina, pode me acertar Alô, meu parceiro, Betinho, o céu, vamos, Utilés Em nome da produtora 2F, Bico Produções Explodiu, hein?